Estou aqui do lado do ator João Gana. O João, ele era apontado como uma grande promessa para verdades secretas. Foi acusado aí de uma suposta agressão que agora virou um inquérito policial. Primeira vez que você fala para a imprensa. Mas eu gostaria de saber que relacionamento que vocês viviam dentro daquele apartamento. Nunca percebi que ela, de uma forma, ela tinha um sentimento de ciúme, sabe? Eu acho que minha mãe me alertou muito nisso, mas eu não conseguia identificar isso. Antes de eu conseguir esse contrato na Globo, já tinham acontecido outras coisas, os ciúmes dela. Mas eu acho que intensificou isso a partir do momento que eu consegui um contrato. Porque no mesmo dia que eu consegui esse contrato, que me ligaram dizendo que eu fui aceito lá, ela chorou, mas não foi de alegria, foi de tristeza. Então você está dizendo para a gente que o motivo dessas brigas que foram se intensificando com o passar do tempo seria ciúmes, é isso? Sim, sim. Foi piorando cada vez mais, cada vez mais. Depois ela começava a falar comigo que não era para eu sair com certas pessoas. E foi se intensificando. Aí eu comecei a ver que, na verdade, aquilo não estava sendo saudável. Depois de um tempo, ela ficou obsessivamente, querendo que eu mostrasse que estava com ela. Ela começou a filmar todas as nossas brigas, esperando uma atitude de que eu atacasse ela, coisa que não aconteceu. Você alegou no dia para a gente que você estaria em cárcere privado. O que ela fazia, então, para que não deixasse que você saísse de casa? Ela me empurrava, puxava meu cabelo. Ela tinha fechado a porta da nossa entrada para que eu não saísse. E aproveitei o momento que ela estava falando com o pai dela, que ela dizia que ela queria se matar. E eu estava de chamada de vídeo com a minha mãe na hora. Então, eu aproveitei todo esse momento para sair de casa. Você falou hoje com as autoridades. Você disse que teria provas para mostrar que, de fato, não foi essa versão que ela apresentou no boletim. Ela fez um novo depoimento. E eu tive conhecimento que, nesse novo depoimento, ela reforça essa questão que você tentava ter relações sexuais com ela de uma maneira forçada. Eu acho que todas as provas que eu mostrei para a delegada já provam que eu não estava tentando ter relação sexual com ela. Tanto é que eu pedi para ela se afastar de mim. Eu pedia para ela sair de perto de mim. E ela, na verdade, ela que vinha em cima de mim. E quais foram as provas que você juntou, que você pretende obter a sua defesa? São áudios? São vídeos? São áudios, são ligações, são vídeos assim como ela fez. Só que eu não cortei os vídeos. Os vídeos estão intactos ali. E prova, realmente, que ela estava vindo para cima de mim. Não eu que estava indo para cima dela. Tem a imagem que circulou na internet, onde você aparece supostamente dando tapas nela. Eu queria que você explicasse se isso aconteceu ou se não aconteceu. O que você tem a explicar sobre aquelas imagens. Naquele vídeo ali, eu dei um tapa no celular. Não foi nela. Foi porque ela estava me filmando há mais de três horas, há muito tempo. Desde quando a gente estava brigando, assim. Ela queria, se não fosse por bem, seria por mal. Eu nunca agredi ela. Eu nunca xinguei ela. Na verdade, eu fui agredido, de certa forma. Ela estava me pressionando muito. Muitas horas já, com, sei lá, na minha frente, assim, batendo, empurrando, me xingando. Eu apenas queria sair de casa. Eu não queria mais continuar ali. Eu morava num lugar que não entrava a polícia, não entrava a ambulância. Se eu tivesse algum problema de saúde, como eu estava tendo, eu estava com Covid ali. Eu tinha certos problemas respiratórios. Se eu fizesse algum, qualquer exercício, assim, qualquer andar um pouco, sair para a cozinha, minha respiração começava a piorar. Eu queria que você explicasse melhor aquelas imagens. Você falou que elas já estavam há muito tempo em cima de você. Mas, aquele momento ali, que aparece você dando um suposto tapa, o que aconteceu ali? Pegou nela? Eu queria que você explicasse aquela cena para a gente. Eu acho que é o que pegou para você, João. Com certeza. Eu não agredi ela ali. Eu estava apenas querendo que ela tirasse, sei lá, da minha frente. Eu estava muito nervoso. Eu estava sofrendo uma pressão psicológica muito grande por ela. E eu acho que o que ela queria, realmente, é que eu agredisse ela para ela ter alguma prova para me prejudicar. Dá para ver, claro, naquele vídeo que eu não agredi ela, que eu estava apenas querendo tirar o celular dela, da minha frente, que ela estava direto, assim, com o celular pronto para eu agredi-la. Mas eu não estava agredindo. Eu apenas quis tirar o celular da mão dela. Não foi uma agressão. Aquele vídeo está cortado. Aquele vídeo não apresenta tudo o que realmente aconteceu. Eu estava sofrendo uma pressão muito forte para agredi-la.